O ator Zé Carlos Machado, que interpretou o personagem Abraão no novela Gênesis, é casado há décadas com a psicóloga e atriz Rosa Grobman. O casal tem dois filhos, Daniel, de 38 anos, e Vitor, de 33. O ator Odilon Wagner é casado com a terapeuta de doutor Valéria há 47 anos, desde 1975. O casal tem um filho que se chama Rodrigo. O ator Antônio Calone é casado há 29 anos com a jornalista Ilse Rodrigues. O casal tem um filho de 28 anos que se chama Pedro. O casal tem um filho de 28 anos com a jornalista Ilse Rodrigues. O casal de atores Dalton Vig e Camila Xerques começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2012. Juntos há 13 anos, eles são pais dos gêmeos Arthur e David, de 6 anos. Juntos há 13 anos, eles são pais dos gêmeos. Após 14 anos de união, o cantor Juliano, da dupla com Henrique, se casou com a empresária Morrana do Couto em abril de 2022. O casal tem duas filhas, Maria Antônia, de 3 anos, e Maria Clara, de 1. O casal tem duas filhas, Maria Clara, de 3 anos, e Maria Clara, de 1. Maria Clara Vieira começou a namorar a atriz Clarice Alves em 2004, quando tinha 16 anos. Em 2008, eles se casaram, estão juntos há 18 anos e tem dois filhos, Enzo, de 13 anos, e Lian, de 7. Em 2008, eles se casaram, estão juntos. Em 2008, eles se casaram, estão juntos.